Tô chegando em casa agora e esse é o momento, o melhor momento de ser um pai, chegar em casa cansado e ver os filhos. Isso, a bateria agora, nesse momento é recarregada. Vamos ver, olha como isso é bom. Isa, Luca. Vem aqui, vem. Olha lá. Eles estão aqui. Legenda Adriana Zanotto